Música Estamos no meio do capítulo 6, quando nós estamos vendo, estamos explicando sobre a alma animal e sua atuação, os poderes da alma animal, os dez poderes, sete emoções, os três intelectuais, as vestimentas da alma animal, o pensamento fala e ação, quando revestidos em coisas que não fazem parte do campo da Kedusha, das entidade, que está anulada a Deus. E ele prossegue nos dizendo, Então, de certa forma, aqui ele vai nos explicar como o que o mau existe. E ele nos diz que qualquer coisa, porém, que não tenha se submetido a Deus, algo que não está submetido e anulado diante de Deus, seja no potencial ou na prática, e se perceba uma criatura, um ser, desde o ser humano até outra criatura, que ela se percebe como separada em si mesma, ou ela se acha autônoma, independente de Deus, se vira sozinha, etc., autossuficiente. Qualquer criatura e ser com essa característica, nessa situação, não receberá sua energia vital da santidade de Deus. Mas Deus é único e ele é a única fonte de vida, vitalidade do universo e de todas as suas criaturas. Se a gente fala que essas criaturas da Sitra Akra, ou até a pessoa, quando dominada pela alma animal, etc., ela não recebe sua vitalidade, sua energia vital da santidade de Deus, do âmago esplendoroso, íntimo e essencial da própria santidade. Então, de onde ela vai receber a sua vitalidade? Se no final a única fonte provedora é apenas e tão somente Deus, ele nos diz que ela vai receber ainda de Deus, tudo bem de Deus, de fato, mas ela vai receber a sua vitalidade, não do âmago, não do íntimo e essencial da santidade divina, e sim de trás dela. Por assim dizer, por trás, nós já vamos ver o que significa essa analogia, essa metáfora. Então, ele nos fala aqui que todas essas coisas criaturas, ou mesmo a pessoa, quando ela está nessa situação, que ela não se submete a Deus, não está no lado a ele. Pelo contrário, ela sente, não sente Deus, sente a si mesma. Eu sou mais eu. A pessoa imagina como se ela fosse autossuficiente. Às vezes, ela se torna também prepotente. Então, na realidade, mesmo nessa situação, ela também recebe a sua vitalidade de Deus. Porque nada pode existir ou sobreviver sem essa vitalidade divina. Porém, ela não vai receber a sua vitalidade do âmago, do íntimo, da parte interior da divindade, e sim apenas por trás. O que significa por trás? Ele vai nos explicar mais adiante, num capítulo posterior. Quando você se depara com um amigo seu, uma pessoa querida, então você o encara no semblante, olho no olho, você tem prazer e satisfação de fitá-lo, de observá-lo e etc. E você conversa cara a cara, olho a olho com ele, isso com prazer e satisfação. Porém, às vezes, quando você se depara com uma pessoa totalmente desagradável, uma pessoa má, ruim, uma pessoa que lhe fez mal, etc., você nem quer olhar pra cara dessa pessoa. Você passa e dá as costas a essa pessoa. Mesmo que você tenha que dar alguma coisa pra ela, diferente de um amigo que você dá um presente com um sorriso no semblante, olhando pra sua cara, pra essa pessoa, se você, por força das circunstâncias, tem que dar alguma coisa pra ela, você como joga por trás dos ombros. Você nem vira, nem vira o seu semblante pra ela, você dá as costas e joga isso por trás. Esse é o significado, essa é a analogia do que significa receber a vitalidade de Ahorayim, pelo lado de trás, por assim dizer, da fonte de energia divina. O semblante interessante em hebraico, panim, semblante, face, é da mesma raiz que a palavra primiud, que significa interior. Ou seja, dar as caras, mostrar o semblante, isso também é uma expressão de carinho e amor, algo que está no íntimo da pessoa, que está no interior, no fundo dela. Ou seja, que isso é o desejo da pessoa, de ver, de estar próxima, etc., de quem lhe é próximo, de quem lhe é querido. Isso é, na analogia, tudo que pertence ao campo do chá da santidade, que recebe a vitalidade do semblante divino, da parte interior, íntima da divindade, porque é isso que apraz a Deus, isso que lhe deseja. Porém, a Sidra Ahra, o lado oposto, o lado contrário, que ele, como nós já falamos, tem que existir para possibilitar o livre-arbítrio. Então, é Deus que cria e é Deus que nutre esse lado que dá vitalidade, e é esse lado contrário também. Mas como esse lado contrário, ele personifica aquilo que é abominável aos olhos de Deus, aquilo que é odiável aos olhos de Deus, ou seja, aquilo que é mau, ruim, negativo, etc., Deus dava vitalidade a isso, mas como, por assim dizer, sem olhar para a cara, dando por trás, isso está lá para existir, fazer parte do cenário, porque essa é a intenção divina para beneficiar ao máximo a criatura, recompensá-la para que ela tenha o mérito de fazer a escolha certa, conquistar o bem, etc. Mas, se o mal tem que existir, ele existe, mas ele vem, ele recebe uma energia divina que vem, assim por assim dizer, apenas por trás. Uma vez que clipotos, todo o campo das clipotos, das chamadas cascas, representam o oposto da vontade divina. Como nós falamos, Deus lhes dá vitalidade para que haja o bem, para que haja o mal, e como nós falamos, até de forma equilibrada para possibilitar a escolha certa do ser humano para que ele possa exercer o livre-arbítrio e, assim, se tornar merecedor da recompensa maior divina, que isso é o que Deus quer proporcionar à pessoa. Mas, enquanto isso, tudo que faz parte da cipra-áfra do lado contrário, oposto a Deus, vai receber sua vitalidade apenas, por assim dizer, do lado oposto, exterior, superficial, da energia de Deus. E, por isso, também, essa energia, uma vez que ela vem, ela é muito diminuta, ela é pequena em termos de espiritualidade, e, por isso, ela também não se revela, não se manifesta em forma de espiritualidade e divindade. Ou seja, algo que quer se desvincular, algo ou alguém que quer se desvincular de Deus, e prefere, e acaba optando, e, com isso, acaba obtendo a sua energia desse lado, por assim dizer, de trás, então não vai se manifestar divindade, espiritualidade nessa pessoa, não vai se revelar nela, porque toda essa energia está vindo do lado contrário, do lado oposto, do lado de trás, da divindade. Ele nos diz, além disso, como chegam, como chegam até nós essa energia, então, ele vai nos dizer que isso também, isso passa por um processo, ou seja, para que possa, para que possa chegar até nós, essa energia, se diz que ela desce em inúmeros níveis. Essa luz divina, ela vai se condensando, vai se diminuindo, vai se limitando, e vai se obscurecendo, etc., até que ela possa chegar aqui nesse plano, e dar vitalidade até, até as coisas do campo negativo. Ou seja, passa por todo esse processo, e vai se diminuindo, etc., então, ele nos diz que a força vital das coisas impuras desce passo a passo. Essa descida vai ocorrendo de forma gradual, mas é uma descida que acaba sendo quase uma queda a nível espiritual, seja que aquilo que era originalmente divindade explícita, revelada, vai se condensando, vai se diminuindo, vai se camuflando de tal forma que vai perdendo a característica espiritual, não é? Então, ela vai descendo passo a passo dezenas de milhares de vezes, essa luz e energia divina que vai vitalizar a Sitra Ahra ao outro lado, através da espiral de mundos, conforme explicado na Kabbalah, e é diminuída muitas vezes por causa e efeito até sua luz e energia terem sido diluídas tão repetidamente que ela pode ser diminuída, vestida e exilada em um ser autônomo. Então, essa luz vai estar tão condensada, tão limitada, tão restrita, etc., até que ela possa, no final, ser vestida, se aplicar e um ser que se considera autônomo, que ele ignora Deus, ateu, ele ignora Deus ou nega Deus, contesta a divindade, vai contra a vontade divina, etc., mas, paradoxalmente, ele continua recebendo sua vitalidade e aquilo que lhe dá vida e existência da energia divina, só que isso está diminuído e exilado, ou seja, essa energia está presente dentro desse ser e criatura, mas ela está lá como presa, como exilada, e ela está lá presente para energizar e sustentar a existência desse ser do nada para algo, porque nada pode existir sem a vitalidade, sem a energia divina, de modo que ele não volte a ser nulidade e vazio, que era o seu estado primordial. Então, Deus faz o favor e dentro dessas regras do jogo ele continua, continua dando vitalidade a esses seres, criaturas, ou até o ser humano ou o irudique por livre-arbítrio, Deus nos liga e faz a escolha negativa, faz a escolha do mal e se vincula, ignora a fonte divina e se vincula a sitra-ahra, o lado oposto. Então, ele nos diz, essa vitalidade se encontra mesmo assim presente, mas ela está como enclausurada, presa, não tem o poder de ação, de se revelar, é o que acontece com a vitalidade divina quando ela não se revela, não se manifesta. Mas ela continua presente dentro do ser e da criatura.